No dia de hoje, chegue no coração de Deus. Ó Deus, Criador do Universo, que dertes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a si mesmo e o sentido da existência humana. Com muita atenção, ouçamos as leituras. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamado como membro de um só corpo. E sede agradecidos, tudo o que fizeste em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, ó Pai. Tudo o que fizerdes, fazeio de coração, como para o Senhor e não para os homens, pois vós bem sabéis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Serve a Cristo, ó Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Todos, ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Todos, ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizei, voltai, ó filhos de Adão. Por mil anos para vós são como ontem. Qual virgília de uma noite que passou. Todos, ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, fazei, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Todos, ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e aos seus filhos. Revelai a vossa glória. Todos, ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como são pelos pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são pelos pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres Não é Ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs Não moram conosco? Então De onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados Por causa dele Jesus, porém, disse Um profeta Só não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles Não tinham fé Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Que bonito E que bom Que nós estamos Bem vestidos Para a festa de São José Operário Para comemorar também O dia Do trabalhador Nos reunimos Nos reunimos aqui Para rezar Agradecer a Deus Pelo dom da vida Agradecer a Deus Os trabalhos Que Deus Que o bom Deus Concede a cada um de nós Ouvindo a palavra Ouvindo a palavra de Deus Temos oportunidade De crescer ainda mais Em nossos trabalhos Temos oportunidade De aprender De crescer Para melhor viver A vontade de Deus Nós acabamos de escutar A palavra de Deus Sagrada Escritura E a primeira leitura De São Paulo Aos Colossenses Nos ensina A importância De colocar em prática O amor Ao próximo Por que nós trabalhamos? Qual o sentido Do trabalho Na nossa vida? O sentido É um só Porque amamos A Deus E queremos Colocar a sua vontade Em prática Por isso Que nós trabalhamos Em primeiro lugar Minha gente Não trabalhamos Para sermos ricos Não Não é para termos Muito dinheiro Carro novo Fazendas Não Quem pensa assim É um tolo E não sabe Nós trabalhamos Para colocar em prática A vontade de Deus E a vontade de Deus É que vivamos em paz Como irmãos Trabalhamos Para construir Uma sociedade Onde o reino De Deus Acontece Todos nós Que aqui estamos Sabemos E lembramos Que está escrito Na Bíblia Primeiro livro Do Gênesis Deus criou o céu Criou a terra Deus criou a luz Deus criou Tudo o que existe Por fim Criou o homem A sua imagem E semelhança Depois que Deus Criou tudo No sétimo dia Deus descansou Por que que Deus Criou tudo? E por último Nos criou Irmãos Deus primeiro Preparou A nossa habitação Porque nos ama Porque quer nos amar Deus é pura bondade E porque é bom Nos quer com Ele Deus é puro amor E porque nos ama Fez tudo para nós Ora Se Deus é trabalhador E somos a imagem E semelhança Dele Nós também Somos trabalhadores Precisamos trabalhar É da vontade De Deus Que sejamos Trabalhadores Trabalhadoras Mas nosso trabalho Só tem sentido Vantagem Se for um trabalho Honesto Onde nosso trabalho Ajuda o outro A se encontrar com Deus Nós trabalhamos De forma honesta A exemplo De São José Operário O carpinteiro Homem simples Não tinha uma vida Uma família Carregada de luxos Não Pois a sua riqueza Era fazer A vontade de Deus Ele era carpinteiro Por vontade de Deus E ele era o melhor Carpinteiro Construindo a porta A janela Escolhendo bem A madeira Que iria usar Para fazer a cadeira Para fazer a mesa Foi São José Operário Quem ajudou Quem ensinou Jesus A trabalhar Por isso Jesus é conhecido Também O filho do carpinteiro São José São José São José No dia de hoje Se apresenta Para nós Como figura Perfeita Modelo perfeito De honestidade De trabalho De simplicidade São José Se apresenta Hoje Para nós Como modelo Perfeito De esposo Modelo perfeito De pai Nós queremos Na cabeça Existe Tenho que trabalhar Tenho que arrumar Mais dinheiro Tenho que pagar As contas A pessoa Já perdeu O controle De tudo E não sabe Nós não Trabalhamos Para morrer Nós trabalhamos Para viver Nós trabalhamos Para edificação Do reino De Deus Aqui na terra Irmãos Irmãs Receba a palavra De Deus Na sua vida Seja um trabalhador De Deus Um trabalhador Honesto Que vive Em primeiro lugar A palavra De Deus Chega de tanto Enrolar os outros Para se dar bem Na vida Chega de pagar De forma Desonesta Os seus funcionários Chega de ser Injusto Vai ganhar Todas as coisas Da terra Vai ganhar O mundo inteiro Mas se trabalha De forma Injusta Vai terminar No inferno O inferno É o lugar Para aqueles Que são Injustos Vive feliz Minha gente Quem honra O seu trabalho Quem honra O domingo Dia do Senhor E foi Deus Que preparou O domingo Para descansarmos Depois de uma semana Inteira de trabalho O domingo É sagrado Consagrado Para que todos nós Possamos ir à igreja Rezar agradecendo Rezar louvando a Deus Mas como é tempo de pandemia E muitos não podem Ir para a igreja Não se deu o luxo De ficar em casa Se balançando Não Reúna a sua família Escute a palavra Escute a palavra de Deus Leia o evangelho Do dia Para a sua família Reze o texto De Nossa Senhora No domingo Na sua casa E quando verdadeiramente Você puder Ir para a missa Vá No domingo Porque exatamente No domingo O dia em que Todas as famílias Vão para a igreja Vão para rezar Vão para estar com Deus Que essa nossa celebração Não seja em vão Na nossa vida Que esse perfume Tão bom Que você colocou Para chegar aqui Não seja em vão Que a sua roupa limpa Bonita Que você vestiu Para estar aqui Seja para agradar a Deus O que você tem feito Com o seu trabalho Com o dinheiro Que você recebe O que você tem feito Durante a semana Nessas idas e vindas De trabalho Para a casa De casa Para o trabalho Que o nosso trabalho Glorifique a Deus Que Deus Se alegre Com o nosso trabalho O salmista De hoje diz Em oração Ó Senhor Fazendo a frutos Fazendo a frutos O labor de nossas mãos Ou seja Senhor Que o nosso trabalho Tem muitos frutos É um pedido Que fazemos É uma súplica Que fazemos a Deus Mas como nós Mas como nós iremos Colocar essa oração Em prática Se nós ainda não confiamos Em Deus Queremos sempre mais Sempre mais E esquecemos Que também vivemos Com o pouco Pois com Deus Nós temos tudo Coloque Deus Em primeiro lugar No seu trabalho Nós não fazemos O que queremos Nós fazemos O que Deus quer Nós lutamos Para fazer A vontade De Deus Por isso Que o nosso trabalho Não é qualquer trabalho É um trabalho Que Deus nos deu Deus está No meio de nós Aqui Deus está Na nossa família Deus está No nosso coração O bom Deus É quem nos guia Todos os dias O ar que respiramos O pão nosso De cada dia A disposição A saúde É a ação De Deus Em nós Sejamos gratos Pelo trabalho Que nós temos Trabalhamos E trabalhamos Que nosso trabalho Ajude Jesus A salvar as almas Nenhum dia Sem entrar no trabalho Sem a oração E quando terminar O serviço No final da tarde Dizer de coração Sincero Obrigado Senhor Por mais um dia De trabalho Quando chegar em casa É dizer obrigado Senhor Pela família Que eu tenho Que o Senhor Me deu Que o meu trabalho Ajude a minha família A viver em paz E quando chegar O momento da refeição Toda a família Junta Em oração Antes da refeição Louva Bendiz a Deus Pelo pão De cada dia Que é fruto Do suor humano Fruto do trabalho Que o bom Deus Concedeu Nós podemos Viver em paz Se fizermos A vontade De Deus Sejamos Justos Em nossos trabalhos Que seja A vontade De Deus A nossa Grande riqueza Que seja A vontade De Deus O nosso trabalho Que São José Operário Nos ajude A sermos Trabalhadores De verdade Que São José Operário Tire de nosso coração Todas as inclinações Para o mal Para se dar bem Em cima dos outros Que o bom Deus Nos conceda Paz Em nosso trabalho Ó Maria Concebida Sem pecados Meu Deus Ó Maria Concebida Sem pecados Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Fiquemos em pé Relevemos a Deus Nossas preces Nossas orações Após cada prece Nós iremos Responder Em vosso amor Ouvir-nos Senhor Em vosso amor Ouvir-nos Senhor Confirmai Vossa igreja Em sua missão E que ela Sob a proteção De São José Seja fiel No anúncio Do reino E na defesa Da vida Nós vos rogamos Em vosso amor Ouvir-nos Senhor Guardai E protegei Os trabalhadores E trabalhadoras Defendei-o Dos perigos E injustiças E que sejam também Praticantes da justiça E da solidariedade Nós vos rogamos Senhor Por vosso amor Ouvir-nos Senhor Inspirai os governantes Em seu trabalho Em favor do povo Para que sejam justos E distribuam com equidade O bem comum da pátria Nós vos rogamos Por vosso amor Ouvir-nos Senhor Abençoai a labuta Dos pais Em favor De seus filhos E que a família Construa a vida Com união Diálogo E alegria Nós vos rogamos Por vosso amor Ouvir-nos Senhor Senhor nosso Deus Vós que sois nosso Pai Atendei nossas preces Nossas orações Que com muita simplicidade Dirigimos a vós Por Cristo nosso Senhor Amém Sentados Cantando Momento das oferendas Trabalhar o pão Oferecer e consagrar E comungar o pão Trabalhar o pão Celebrar o pão Oferecer e consagrar Comungar o pão E comungar o pão Fruto do suor e do trabalho Sacrifício que Jesus pediu Pão da liberdade e da justiça Pão da vida Pão da vida Pão do seu Trabalhar o pão Trabalhar o pão Trabalhar o pão Tuto da esperança e da partilha Santa missa que nos faz irmãos Pão da liberdade e da justiça Pão da vida, pão do céu Pão bendito de libertação Trabalhar o pão Celebrar o pão Oferecer e consagrar e comungar o pão Trabalhar o pão Celebrar o pão Oferecer e consagrar e comungar o pão Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus, fonte de todo o benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José e fazer que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Amém Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na solenidade de São José Servo fiel e prudente Celebrar os vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes por esposo a Virgem Maria Mãe de Deus E o fizeste chefe da vossa família Para que guardasse como pai O vosso filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso Unidos a multidão dos anjos E dos santos Proclamamos vossa bondade Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Santificai nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Deu graças 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 Do mesmo Deu… Deu graças Deu graças Deu graças Deu graças Deu graças Amém. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco de Assis e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, pensando em Deus, como Jesus nos ensinou, Rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegi-nos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos domino a paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos o bondoso Deus, por intercessão de São José Operário. O fim da pandemia, a cura para todos aqueles que estão com a Covid-19, que sejam curados nesse momento. Por intercessão de São José Operário e Nossa Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Quanto Jesus passa Quanto Jesus passa Quanto Jesus passa Eu quero estar no meu lugar Eu quero estar no meu lugar No meu telúnia, jogando a rede Sobre a figueira ou a caminha Buscando água pra minha sede Querido, querido, meu Senhor, eu quero estar no meu lugar Do meu trabalho e na minha casa Do meu escudo e do meu lazer Do meu compromisso e do meu descanso Do meu direito e do meu direito e do meu dever Eu gostaria sim de encerrar aqui O padre já deu a bênção O padre já deu a bênção Mas eu quero fazer um convite E quero fazer um agradecimento O convite é Hoje é 1º de maio E a comunidade de Tamarindo A nossa capela de São Francisco de Assis Está aberta, tá bom? Todas as noites, às 19h Para o texto de Nossa Senhora Quem estiver passando pela nossa comunidade E a nossa comunidade Sinta-se convidado a entrar E fazer seu momento de oração na casa de Deus Inicia hoje, às 19h E o agradecimento é Agradecer a Deus Por estarmos aqui hoje, nesse momento Agradecer, sim A ele e a pessoa de Hilton Ter lembrado, né, de Convidar o nosso padre Valdeci Para celebrar essa santa missa Rezando, assim, por todos nós Pelos vivos e pelos mortos Esse é um momento muito importante É um momento marcante para nós Que estamos vivendo Esse tempo tão difícil Agradecendo, assim, também Em nome Da comunidade Tamarindo O que hoje está se inaugurando aqui A nossa Secretaria de Agricultura No nosso Galpão da Melancia Certo? Eu peço, assim, a nossa comunidade Que abrace Vamos cuidar Porque tudo que está vindo aqui para nós É feito com muito amor Obrigado E vamos continuar o nosso evento A fala está aberta, tá bom? No momento aqui Obrigado, professora Muito bem, pessoal Uma ótima tarde para todo mundo Que já se encontra aqui conosco Nesse exato momento Que abençoada a missa Que acabamos de receber aqui Do nosso padre E olha só Hoje, nada mais que especial também A nossa entrega da Secretaria de Agricultura Onde nesse momento O nosso deputado Estadual Georgiano Neto Acompanhado do nosso prefeito Hilton Gomes E também autoridades aqui presentes Vão nesse exato momento Conhecer a parte interna Aqui Da nossa secretaria Secretaria S Que foi preparada com muito carinho Para os nossos agricultores Para atender o nosso povo Da zona rural E claro É um sonho se tornando realidade Porque durante muitos anos Tivemos secretários Mas agora Nós vamos ter A partir de hoje A Secretaria de Agricultura Para atender o nosso povo Tá legal? Desde já gostaríamos também De agradecer as pessoas Que nos acompanham Através do Facebook Da Prefeitura Municipal De Jatobá do Piauí Daqui a pouquinho Vamos ter Sorteio de prêmios Vamos ter também Raizinho do Piseiro Zelo Elétrico E também Toda uma preparação especial Para você aqui Registrando a presença Do nosso vice-prefeito Dalberto Rocha Do nosso deputado Georgiano Neto Que a partir de agora Vai conhecer aqui A parte interna Da nossa Secretaria De Agricultura Também A presença Da nossa grande amiga Parceira Amiga do povo Rita Macedo Que também já está aqui conosco Né? Também eu gostaria de registrar Aqui a presença Dos nossos vereadores Como o Cajueiro O Celso O Genival Também na em Cimento E o nosso grande amigo O Toniel Luciano Que também está aqui Junto conosco Tá ok? Também Registrando a presença Do diretor do SEBRAE Júlio César Filho Que também está aqui Junto conosco Também conhecendo Aqui a Nossa Secretaria De Agricultura Obrigado Obrigado Viu Padre Missa abençoada Tudo ok Na nossa transmissão? Atenção Alencar da luz Por gentileza Tudo ok Na nossa transmissão? Tudo ok? Olha só Você que está nos acompanhando Através do Facebook Gente Vai compartilhando Vai participando Junto conosco Vai comentando também Daqui a pouquinho Nós vamos mandar Aquele abraço especial Para você Tá legal? Enquanto isso Nós estamos aqui Nesse momento Mais que especial Aqui para a nossa Comunidade da zona rural Aqui na comunidade Do Tamarino E também daqui a pouquinho Logo após O deputado De Orgiano Conhecer aqui O nosso espaço Da Secretaria De Agricultura Nós vamos estar Chamando a primeira matéria Tá ok? A primeira matéria Que é justamente Para ver Como é que era O antes Aqui do Galpão Da Melancia E agora Esse espaço Maravilhoso Aqui para você E também As ações Que foram feitas Aqui na comunidade Tamarino Também gostaria De agradecer E registrar A presença Do nosso grande Amigo e sargento Da Polícia Militar Nosso amigo Enilton Em nome do sargento Enilton Gostaria de cumprimentar Os outros policiais também Que estão aqui Fazendo toda a nossa segurança E olha só gente Gostaríamos também De agradecer Vou tirar aqui a máscara Já que eu estou sozinho Senão ela me sufoca Agora Melhorou Gostaríamos de agradecer Em especial As pessoas Que estão em casa A população O prefeito Hilton Gomes Pediu Para a gente Agradecer Aqui a você Quem entendeu O nosso recado Que ficou em casa Que está nos acompanhando Pela live Aliás Quem nos dera Se pudéssemos Estar aqui Realizando também Uma grande festa Como o povo Trabalhador de Jatobá Do Piauí Merece Mas infelizmente Pela questão da pandemia Nós estamos aqui Fazendo de uma forma Diferente De uma forma Tecnológica Não deixando você De fora De participar também Do sorteio Olha só Enquanto isso Gostaria de explicar Para você Não sei se a câmera Dá para chegar Mas ali em cima Na parte amarela Aqui do nosso telão Vai sair O nome dos sorteados Está legal Para você Que está nos acompanhando De casa Você que mandou Mensagem para nós No whatsapp Nós vamos estar aqui Daqui a pouquinho Também iniciando o sorteio E o seu nome Quem sabe Pode sair Aqui no telão Temos vários prêmios Tem geladeira Tem som Tem televisor também E gostaríamos de agradecer Sem sombra de dúvidas A todas as pessoas Autoridades E amigos Que participaram Doando o seu prêmio Para com que a gente Fizesse esse momento Mais que especial Hoje Na live Do trabalhador Nesse momento Para você Que nos acompanha Em casa Nosso deputado Giorgiano Neto Conheceu neste momento Aqui a sede Da Secretaria De Agricultura Do município De Jatobado Piauí Junto também Com o diretor Do SEBRAE O senhor Júlio Cesar Filho Que também está aqui Junto conosco A nossa equipe Da live das matérias Aí já está tudo preparado Tudo preparado também No nosso retorno ali Preparado no nosso retorno Porque gostaríamos De pedir E chamar a atenção Do nosso grande amigo Deputado Giorgiano Neto Para aquela tela Que está ali Como retorno Que nós vamos apresentar Para você Como era o antes Aqui do Galpão da Melancia E logo em seguida Na matéria também Vamos apresentar A nossa O que foi que foi feito Aqui na comunidade Tamarindo E que a população Sem sombra de dúvidas Agradece muito A parceria E o carinho E a atenção Dos deputados Giorgiano Neto E Júlio Cesar Tá ok? Preparado aí? Preparado também o áudio? Preparado o áudio? Liberado o áudio? Pode jogar na tela? Peraí só um instantinho Deixa Acontecer os cumprimentos Ali da nossa secretária De educação Também que está aqui Junto conosco Lenê de Santos A nossa secretária De saúde Cintia Dias Nossa secretária De agricultura Sobrinho Leão também Secretário de obras Que também está ali Junto conosco Presente Grande Caú Aquele forte abraço Podemos chamar a matéria? É o deputado do povo homem A gente é assim mesmo O homem chega O homem dá atenção pro povo Conversa com o povo É desse jeito Enquanto isso Vai compartilhando Compartilha Comenta Faça parte dessa live Também que essa live Foi feita com muito carinho Está sendo realizada Com muito carinho Pra você Que está nos acompanhando Aí diretamente de casa Tá legal? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela parceria Também aos amigos Empresários também Que participaram aqui Junto com os prêmios Os amigos e parceiros Também da prefeitura municipal Que estiveram junto conosco Nesse empenho Mais que especial Também aqui Para esses prêmios Pra gente levar até você Tá legal? E quem sabe Seu nome Pode estar saindo Aqui no telão Obrigado padre Tudo ok? Podemos chamar? Olha gente Você que está nos acompanhando De casa Nós preparamos aqui Uma série de matérias também E uma das primeiras matérias Aliás A primeira matéria Que nós vamos chamar aqui É justamente Para você entender E conhecer Como é que era O galpão da melancia Você que é De uma região mais distante Quem não conhece A região do galpão da melancia Muito difícil até Porque aqui já aconteceu Grandes eventos Em gestão passado Como do nosso amigo Alberto Rocha Que hoje é o nosso vice E sem sombra de dúvidas É muito importante Essa grande obra Que foi realizada aqui Essa adaptação Na verdade Para a Secretaria de Agricultura Bora lá Agora Na tela pra você Você lembra como era O galpão da melancia? Sujo Abandonado Só tinha mato E colocando a vida Das pessoas em risco Agora O galpão da melancia Ficou bem melhor Se tornando A Secretaria de Agricultura O galpão da melancia Foi totalmente preparado E estruturado Para funcionar A Secretaria de Agricultura Aproximando os agricultores Dos serviços E das futuras capacitações Que vêm ser desenvolvidas Neste local O secretário de Agricultura Sobrinho Leão Ressaltou a importância Da localização Da Secretaria O gestor Está escolhido Um local Que hoje Se encontra O maior polo Da agricultura Do município Que é a localidade Tamarindo Resgatar Esse galpão Que se encontrava Abandonado Além dessa benfeitoria Na comunidade Tamarindo A quadra esportiva Augusto Luiz De França Também foi revitalizada Proporcionando Espaço adequado Para a prática esportiva A manutenção De zelo Da pintura Da tintura Do piso A gente Vai negar A praticar o esporte Uma quadra muito boa O empenho Do prefeito O tom Da nossa equipe De obra Aqui A gente está Conseguindo concluir A iluminação De LED Também não poderia faltar A comunidade Tamarindo Agora Todas as noites Brilha Com as novas luminárias A comunidade Tamarindo Também recebeu Os containers Para que a população Deposite o lixo De forma correta Essa é a nova Comunidade Tamarindo Com a sede Da Secretaria De Agricultura Bem pertinho E diversos benefícios Chegando planejadamente Para atender Os anseios Da população Um método De trabalho Da administração Presente com o povo E ainda não acabou Mais coisas boas Vem por aí Prefeitura De Jatobá Administração Presente Com o povo Apresentamos Para você Opa Apresentamos Está saindo eco Aqui Apresentamos Para você Aqui o antes E também O depois Da nossa Secretaria De Agricultura Agora a Secretaria De Agricultura E também as ações Que foram realizadas Aqui na comunidade Tamarindo Olha só gente Vamos iniciar aqui Já as nossas falas Em relação A entrega Na Secretaria De Agricultura E nada melhor Para iniciar a fala Gostaria de chamar Logo ele aqui O nosso secretário De Agricultura Para o aplauso De todos Que estão aqui Presente conosco Sobrinho Leão Grande sobrinho Homem duro Aqui para ele Né? Todo o seu sobrinho Pedir licença Aqui para tirar Tirar a máscara Boa tarde A todos E a todas Eu queria Que primeiramente Agradecer a Deus Por estar dando A oportunidade De nos estar aqui Reunido Queria aqui Em nome De Paulo Gomes De Almeida Saudoso Senhor Paulo Gomes De Almeida Que em vida Cedeu O espaço Para a construção Desse galpão Eu queria Cumprimentar A todos Agricultor E agricultora Do município De Jatobá Do Piauí Queria aqui Cumprimentar O excelentíssimo Senhor prefeito Newton Gomes Juntamente Com Adalberto Rocha Queria aqui Em nome Do deputado Jorgeano Neto Cumprimentar Demais Autoridade Aqui presente Queria aqui Em nome Da primeira Dama Do município Secretária De Finância Cumprimentar Demais Secretaria Do nosso Município Queria Cumprimentar A segurança Na pessoa Do comandante Newton E em nome Do nosso Companheiro De trabalho Que não se encontra Ainda com a saúde Totalmente recuperada Reginaldo Cantuário Eu cumprimento A toda a equipe Da secretaria De agricultura Parabenizo A todos Os trabalhadores Pela passagem Do seu dia E especial A meus colegas De profissão Agricultor E agricultoras Parabenizo Prefeito Hilton Gomes Juntamente Com Adalberto Nosso vice-prefeito Por ter A iniciativa A ideia De trazer A secretaria De agricultura Para esse local A região Da Tamarina É hoje Um dos maiores Polos agrícolas Do nosso município E isso Vai fazer Com que Os nossos agricultores A partir de hoje Tenham uma casa Onde eles possam Vim fazer Suas reivindicações Recebi um convite Do prefeito Hilton Gomes Para assumir A secretaria De agricultura Do município De Jatobá Do Piauí E aqui Eu me sinto Honrado Em estar Aqui Porque Sei da importância Da agricultura Para o nosso município E aqui Deputado Eu peço Nossa vossa excelência Que juntamente Com seu pai O deputado Júlio César Tenha um olhar especial Para a nossa agricultura Eu sei que você Já fez Muito Por Jatobá Mas A nossa agricultura Precisa fazer Muito mais E aqui Eu lhe apresento Um projeto Com o pedido De 50 kits De irrigação E duas máquinas De bate palha O porquê Dessas máquinas Deputado Nós sabemos Que a palha De carnaúba Hoje É uma Das economias Do nosso município E isso Com certeza Vai Reduzir Os custos De produção Dos nossos produtores Também Lhe apresento Um ofício Com o pedido De uma máquina Enciladeira Para a produção De ensilagem Para atender Nossos produtores No período De estinagem Nós passamos Por um período Crítico De 6 a 7 meses Sem chuva Em nosso município E aqui Eu lhe faço Esse pedido Para que você Dê uma olhada Com carinho E encerro As minhas palavras Fazendo um agradecimento A todos aqueles Que contribuíram Para que esse momento Acontecesse Obrigado a todos Que Deus abençoe A cada um de vocês Sobrinho Leão Nós temos a certeza Sobrinho Que você vai Simplesmente fazer Um grande trabalho A frente dessa secretaria Porque nós acreditamos em você Ainda mais Tendo um prefeito Como o Milton E um grande deputado Como o Georgiano Neto E o deputado federal Júlio César Nós acreditamos em você Vamos lá Olha Para continuar aqui As nossas falas Também gostaríamos De aproveitar o momento E cumprimentar O vereador Júnior Catirina Que também já está Chegou aqui a minha informação Que ele está por aqui E convidar também ele Para se quiser discursar Fique à vontade Está legal E agora Aqui os vereadores presentes Assentados conosco Gostaria de chamar O primeiro para falar Vereador Cajueiro Ah está ali o Cajueiro Vamos lá Cajueiro Por aqui Por gentileza Pronto Ó o coisinho Já na mão Microfone Aí ó Pode ficar à vontade Muito obrigado Boa noite a todos e a todas É uma imensa alegria De estar Presenciando esse momento Que é tão importante Para o município do Jatobá Especialmente Para a nossa agricultura Quero cumprimentar aqui O nosso prefeito Seletivo senhor E o Tom Gomes Cumprimentar o deputado Jorgiano E em nome dos dois Cumprimentar a todos os nossos presentes Da mesa de honra Cumprimentar aqui presentes as pessoas As mulheres Os homens Os trabalhadores rurais Especialmente Parabenizá-los pelo dia Do trabalho Trabalho que hoje A gente Traz um pouquinho de dignidade Com a reestruturação Dessa obra Que Tinha pouca utilidade Para o povo Do nosso município Que era uma obra Que era usada Uma vez por ano Ou menos disso E hoje Com a reestruturação Ela tem uma finalidade Sagrada E importante Que ela vai visar A gente trabalhar O setor Mais importante Do município Do Jatobá Do Piauí Que é a questão Produtiva Que é a questão Da agrícola Pecuária Que é a mola A mola principal De nossa economia Que é onde se produz riqueza E que a maior parte Do nosso município É rural E tem essas origens Então precisa de investimento Muito investimento Na área agrícola E aqui já é um pontapé inicial E a equipe E o Tom Gomes Está de parabéns Com os investimentos aqui A gente agradece De coração Ao deputado Jorgeano Ao deputado Júlio César Pelos investimentos Pela confiança Que hoje eles têm depositado Na equipe De Jatobá do Piauí Que vem fazendo a diferença Para muitos pode ser Uma obra pequena Mas que traz Uma mudança de realidade Para essa comunidade Para o setor agrícola Do nosso município E hoje A Tamarina Está sendo contemplada Além dessa reestruturação Que aqui está A Secretaria de Agricultura Um desejo Que era Ter uma iluminação De qualidade E hoje A Tamarina Está com iluminação E LED Estamos entregando Os três tratores Que estavam abandonados Foram todos os três Entregues Sucateados E hoje estão aí Aptos a trabalhar Pela nossa agricultura Queria aqui também Fazer uma reivindicação E um lembrete Ao deputado Jorgeano A questão fundiária Que hoje está sendo Trabalhada Em Nossa Senhora de Nazaré Que a gente teve presente E que lá É um projeto inovador Que hoje Em Jatobá do Piauí A maioria das propriedades Elas não tem Sua regularidade Em termos de documento Então eu vejo Importante também Que o próprio Tom, o deputado Traga esse projeto Também para Jatobá Para a gente regularizar A nossa questão fundiária E dar Mais possibilidade De investimento Para o município Do Jatobá do Piauí Parabenizo O nosso secretário De Agricultura Sobrinho Leão Pelo desafio aceito Dizer que ele Está fazendo falta Lá na Câmara Que ele é um cara Preparado Mas estamos lá Antônio assumiu Nossos companheiros Estamos lá Debatendo Discutindo E aprovando Os projetos Que tem a finalidade E o cunho De trazer mais E melhor desenvolvimento Para a nossa cidade E é isso aí Estamos a luta E Jatobá É daqui para frente Porque é para frente Que se anda E vamos a luta Deus abençoe a todos Muito bem Cajueiro Olha, gostaríamos de chamar Também já Para discursar Aqui junto conosco Nosso grande amigo E vereador Celso Alô Celso Cadê os aplausos Minha gente? Bora lá Bora se animar Aliás, hoje É um grande dia É um grande momento Que é a entrega Da Secretaria de Agricultura Aqui na comunidade Tamarino De Jatobá Do Piauí E sem sombra de dúvidas Gostaríamos de agradecer A você que nos acompanha Aí de casa Compartilhando Comentando Celebrando junto conosco Esse grande momento Do dia do trabalhador É com você Celso Boa tarde A todos Quero Saudar em nome De todos Deputado Jorgeano Qual o saldo No nome dos vereadores Senhor prefeito Tudo bem? O Itão Gomes Secretários Que se faz presente Secretário de Agricultura O Caú Secretário de Saúde Dona Cíntia Secretário de Educação Aleneide Finanças Alessandra E todos Que fazem Jatobá do Piauí Parabenizar Por esse dia Importante Que é muito importante Para nós Que somos trabalhadores Parabenizar Os trabalhadores Rurais Os agricultores E também Os trabalhadores Os trabalhadores Também Públicos Os trabalhadores Os professores Na saúde As pessoas Que Trabalham Enfrentam O sol A chuva Os guerreiros No Chatobá do Piauí Que fazem Educação Fazem Saúde E principalmente A agricultura Que hoje Está sendo inaugurada Também A Secretaria de Agricultura Entregue Ao vereador Sobrinho Leão Parabenizo Ao prefeito Pela sua iniciativa Pela Implantação Dessa Secretaria No Gapão Da Melancia Onde aqui Se fez Grandes festas Da Melancia E hoje Está sendo diferente Porque O nosso Nosso país O nosso mundo Passa Por essa dificuldade Por problemas Difícil Está me enfrentando Essa grande Essa pandemia Que está atrapalhando As nossas Festividades Mas É com Todo Orgulho Que aqui Estou Para dizer Que Estamos Para defender E Parabenizar O nosso deputado Pelas Suas ajudas Pelo apoio Que tem nos dado Jatobá do Piauí E que Como o sobrinho Falou Ele possa olhar Com os bons olhos A nossa agricultura E possa resgatar A festa da melancia Como era antes Eu sei que Está difícil Já tentaram De várias formas Mas Com o deputado Júlio César Que conhece Da agricultura No estado do Piauí Seria Muito importante Que Mandasse um agrônomo Um especialista E visse O que está acontecendo Com a terra Não sei Produtiva Como era antes Isso aqui Era muito importante As festas Eram grandes E ajudavam Muitas famílias O forte De Jatobá do Piauí Era a melancia Mas Para Deus Nada é impossível E creio que Em breve Retomaremos As festas Da melancia Essa pandemia Vai se acabar Vai embora E nós vamos Fazer Muito No Jatobá do Piauí E Quero Deixar O meu abraço Aos trabalhadores Tanto na rede pública Como os agricultores Jatobá do Piauí Que Deus abençoe Que Deus nos dê Saúde Que Deus nos dê Muitos anos de vida E que essa data Possa se repetir Por muito e muitas outras Parabenizo a todos Deixando o meu abraço Obrigado Valeu Vereador Celso Muito bem Para dar continuidade Aqui as nossas falas Gostaríamos de chamar ele O nosso grande amigo Genival Grande vereador Genival Muito bem Você que nos acompanha De casa Compartilha Comenta Hoje é um grande momento Sem sombra de dúvidas A entrega Aqui da Secretaria De Agricultura E lembrando também Que daqui a pouquinho Vai ter muitos prêmios Para você que nos acompanha Para você que entrou Em contato com a gente Através do WhatsApp Seu nome já está aqui Daqui a pouquinho Pode estar saindo no telão É com você vereador Boa noite a todos Daí boa tarde ainda Primeiro lugar Agradecer a Deus Por a gente estar aqui Nesse momento Em nome do prefeito Hilton Gomes Cumprimentar a mesa Juntamente com o deputado O secretário do SEBRAE Diretor do SEBRAE Junir Obrigado por ter vindo Para estivar a nossa festa Em nome da Minha amiga Helena Neide Secretária de Educação Cumprimentar A todos os outros secretários Em nome da minha esposa Silvanede Os demais presentes Queria parabenizar hoje Todos os produtores Todos os agricultores Que foram o seu dia Nosso dia Dia do trabalho E como não poderia ser diferente No dia do trabalho E o Tom Gomes está aqui Trabalhando Arduamente Queria também Parabenizar aqui Toda a população Da comunidade Tamarina Por estar recebendo Esse galpão Da melancia Se transformando hoje Em um secretário E uma secretaria E recebendo também Uma iluminação Digna Pretendemos Avançar muito mais E queria também Cumprimentar A toda segurança Em nome do Sargento Anil E aqui dizer Que é uma satisfação Imensa hoje Fazer parte Desse grupo Do Tom Gomes Por Tão organizado Que é Quero dizer Que não tinha Pretensões políticas Mas por conta Do Tom A gente está aqui E sou muito feliz Hoje de fazer parte Do PSD Quero dizer Que Estamos aí na luta Fazendo o possível E que o deputado Georgiano Cada vez Vai se orgulhar mais Desses vereadores Que foram eleitos Em Jatabado Piauí Pelo PSD Quero também Parabenizar A nossa secretária De agricultura Por estar hoje Recebendo uma frota De tratores Pronta para trabalhar Recebendo um caminhão Também todo Renovado Que pegou tudo Sucateado Como já foi falado aqui E dizer que Estamos à disposição Para tudo Qualquer hora E qualquer dia Meu prefeito Meu prefeito Tudo de bom E obrigado Muito bem Seja bem vindo Ao nosso município Tá ok É com você Antônio Boa noite A todos E a todas Quero cumprimentar O nosso deputado Georgiano Deputado Aguerrilho Determinado Jovem Um deputado Um deputado Que eu digo Logo aqui Eu declaro Que é meu deputado Voto em você Pela sua capacidade Pelo seu dinamismo E que tenha os olhos Voltados Para o nosso município Quero agradecer a Deus Por nós estarmos aqui Porque ser Deus Nós não somos nada Quero aqui Cumprimentar em nome De todos os secretários O nosso amigo Secretário de obra Caú Em nome de todos os secretários Quero cumprimentar Os colegas Vereadores Em nome Do meu amigo Genival PT Quero cumprimentar A todos E a todas Nesta noite Hoje É um momento Ímpar Neste Localidade Chamada Tamarina Também quero saudar O nosso prefeito Hilton O homem também Determinado Jovem Um empresário Dinâmico E que tem feito Desde quando era Vice-prefeito Algo Que nunca Aconteceu Em outros municípios E isso me fez Eu acompanhar E votar Hilton Gomes Pelo seu Dinamismo Pela sua Capacidade Pelo seu Caráter Um homem Altenco E um homem Que pensa No povo De Jatobá Um homem Que tem Trabalhado Dioturnamente O nosso prefeito A prova Está aqui Nesta localidade Como em outras Todas as localidades Do município Só não vê Quem é cego A recuperação De tratores Que estavam Sacateados Está vindo A reta Escavadeira O caminhão Que estava Destruído E sucessivamente Muitas coisas O nosso prefeito Hilton Tem feito E recuperado O homem Que tem Trabalhado Com o FPM Do nosso município Ele está fazendo A distribuição Correta Conforme a lei De responsabilidade Fiscal Mas hoje É Um momento Especial A todos Os trabalhadores Rurais Como também A todos Os trabalhadores De todas As áreas Hoje É um momento Primeiro de maio Que se é Comemorado Dia do trabalhador Todos nós Somos trabalhadores Às vezes Com funções Diferentes Mas somos Trabalhadores E quero também Enfatizar E também A primeira Dama Que tem Feito também Um trabalho Dinâmico Na sua pasta Como os demais Secretários Quero também Cumprimentar O reino Trabalhador Da Alberto Rocha Que arregaçou as mangas Na luta Estamos aqui Valeu Da Alberto Nós estamos aqui Hoje Comemorando Junto com o povo Que quiseram E aprovaram Irão E serão Aprovado Novamente Este governo Dilton Um governo Transparente E está aí O resultado Tamarino Iluminada Com lâmpada De LED É um privilégio Vocês são Agraciados O povo de Tamarino Está sendo Agraciado E também Este galpão Que se tornou Uma secretaria De agricultura E meio ambiente E foi aprovado Também Um projeto Recente Um aprovado Que ambiental Um projeto ambiental Que põe o código ambiental Que nós não precisamos Deputado Ir mais em Teresina E nem no Ibama Para tirar Licença Hoje O município Tem autonomia Todos os trabalhadores Então são Coisas Relevantes Que o município Está Ganhando Vai gerar Renda Vai gerar Emprego E essa Administração Tem feito E vai fazer Mais para o nosso Município Eu não Votei Neste governo E no meu Prefeito E o Tom Não foi à toa Porque eu estava Cansado De votar Em prefeito Que não faz Nada Prefeito Que só sucateia Prefeito Que só faz Coisa Ruim Para o povo De Jatobá O povo De Jatobá Merece Respeito Locado De Itamarina Merece Respeito Também Quero aqui Saudar Um grande Amigo meu Conhecido como Chico Lina Um trabalhador Rural Grande amigo Que foi Vítima Da Covid Nós até Fizemos homenagem A ele Silêncio Lá na Câmara E foi registrado Então O que eu tenho A dizer a vocês Que o governo De Juton Este governo Que é para todos O nosso prefeito Ele não tem Distinção De pessoas O nosso prefeito Ele não Escolhe cor Raça Não Ele atende Todo mundo E tem mais Um prefeito Que trabalha Sábado e domingo Na Câmara Lá na Prefeitura Atende você Em qualquer lugar Também quero Parabenizar O nosso Querido secretário Né Conhecido Grande amigo Sobrinho Leão Parabéns Você é um cara Dinâmico Você sabe Que eu lhe admiro Você tem feito Um trabalho Extraordinário E o Tom Fez uma escolha Não estou dizendo Que os outros Não foram Uma escolha Boa Mas você Na agricultura Que você é Um trabalhador Rural Um zoteco Um cara Que entende Da área Entendeu Então foi uma Boa escolha Do prefeito Boa escolha Mesmo Né Todos eles Eu aproveio Mas o seu Não quero que os outros Secretários Fiquem com ciúme Mas você Você é um secretário Que eu tenho ouvido Você dinâmico Você é um cara dinâmico Você tem trabalhado Douturnamente A gente vê Nas redes sociais Né A gente liga Você atende a gente Uma pessoa liga pra você E você atende Né Semana passada Os vereadores lá Criticaram Dizendo que o trator Tinha coisa Que só era coisa De política E se engano Porque não é assim Agora existe Um cronograma É um governo Organizado É um governo Transparente Se você Tiver duvidando Procure o Tom Procure os secretários Que serão Atendidos Como também Os vereadores Né Então eu quero Agradecer a todos De coração Né Em especial Ao nosso deputado Deputado Pra mim você não é 10 não Você é 100 Você é 1000 Entendeu Porque você é um cara Que tem visto Este Jatobá Antes de o Tom Ganhar Este grupo Este time político Que não é grupo O grupo pra mim É de ladrão É time Sempre eu tenho dito Nós somos um time Que vamos entrar Pra ganhar Ganhar E ganhar E eu tenho certeza Que o povo de Jatobá Vai ter orgulho Deste time E o nosso técnico Chama Hilton Gomes Porque eu confio nele Eu acredito nele Né E eu vejo O trabalho Determinado dele É um cara que trabalha Sábado, domingo, feriado Ele não tem dia Às vezes eu chego Eu sou testemunho Chego e ele não tem nem tempo Pra família dele Porque ele ama o povo de Jatobá É um cara que tem trabalhado E vai trabalhar Né E ele escolheu uma grande equipe Né E aqui tem a equipe de vereador Tem a equipe de secretário De assessores Então é um time Que nós Somos unidos Nós somos unidos E determinados Para o trabalho Quando o nosso comandante Nos convoca A gente está no ponto Porque quem está no time Tem que ganhar E mostrar resultado Fazer gol E nós estamos fazendo gol E vamos fazer mais E eu conto com o técnico Nosso deputado Jalviano Técnico Geral Você é quem comanda Entendeu? O senhor O senhor E o nosso Deputado federal Júlio César Que não está Mas você está representando Também quero agradecer O nosso amigo Que está acompanhando Né Aqui E veja Agora eu quero Incorporar a minha fala A fala do vereador Cajueiro Nós vimos lá em Nazaré Que o senhor estava lá É interessante Que isso aconteça Porque tem muitas terras Que não tem documento Só tem aquele registro De gaveta Tem muita terra Que precisa ser Aflorada Ter o documento E aí você vai ser Valorizado As suas terras Tem casa que não tem documento Então Vai ser feito um estudo O nosso deputado Já está Sabendo O nosso prefeito Já está abraçando Esta causa Já tinha falado também E hoje em Nazaré Foi inauguração Nós estivemos lá Com o prefeito Com o deputado E foi bom demais E aí eu quero agradecer A todos e a todas E a Deus Em primeiro lugar Não é? Agradecer a todos E também quero Agradecer A corporação Do sargento Em nome dele E todos os militares Que nos está dando A segurança E fazendo o seu trabalho E meu muito obrigado Que Deus nos abençoe Valeu Otoniel Grande Otoniel Luciano Olha Gostaríamos também De chamar E agradecer A presença Do grande diretor Do SEBRAE Júlio César Filho Cadê os aplausos Minha gente? Grande Júlio César Filho Que está aqui junto conosco Vai dar a sua fala também Sobre essa grande entrega Da Secretaria De Agricultura Para o município De Jatobá Do Piauí Seja bem-vindo Volte sempre É com você Boa noite Saudar aqui O prefeito E o Tom Deputado estadual Georgiano Que não é porque É meu irmão não Mas se a Assembleia Fosse composta De 30 Georgiano O Piauí Era outro Não é isso? Saudar os vereadores Os vice-prefeitos Albertos Os secretários Aqui presentes Senhoras e senhores Falar da alegria Hoje o Tom Está aqui de volta A Jatobá Vim a Jatobá No lançamento De sua candidatura Ainda no ano De 2020 E vim E vi Naquele dia Que você Estava preparado Para ser prefeito Que o povo De Jatobá Ele queria prefeito E depois Que você foi eleito Hoje já Estamos no quinto mês De sua administração Vimos que você Está revolucionando Trouxe A secretaria De agricultura Para um polo Agrícola Que é aqui O povoado Tamarido Iluminação De LED Várias emendas Do deputado Júlio César Já foram destinadas Várias obras Aqui Capitaneadas Pelo deputado Jorgiano Também Vão ser destinadas Para ser feitas Em Jatobá Então é uma alegria Muito grande Estar aqui Presente Vendo Esta A sua administração Uma administração De resultado Uma administração De sucesso Se em cinco meses Você já Começou Com essa grande Quantidade de obras O Jorgiano Vai anunciar Mais tarde Imagine daqui Quando completar Esses quatro anos Do seu mandato Vai ter muito E muito mais Jatobá é uma cidade Que tem um potencial Agrícola muito grande E nós lá Estamos no Sebrae A sua disposição Juntamente com o Senar Está aqui O superintendente do Senar O Diego Paz Então meus senhores Quero parabenizar Cada um de vocês Que estão aqui presentes Parabenizar o prefeito E o Tom E desejar Primeiramente Saúde E sucesso Para todos Muito obrigado Muito bem Obrigado Grande amigo Júlio César Filho Diretor do Sebrae Para dar continuidade Gostaria muito também De chamar O diretor do Senar Doutor Diego Que também está aqui Junto conosco Cadê os aplausos Minha gente Nosso grande amigo Doutor Diego Diretor do Senar Também para falar Aqui conosco Nesse momento solente De grande entrega Da Secretaria de Agricultura Para o município De Jatobá do Piauí Boa noite Boa noite a todos Queria parabenizar Aqui o prefeito E o Tom Pelo Esse evento Hoje E nós Como setor Do agronegócio Do Senar Representando aqui O deputado Júlio César Hoje Que é o presidente Da Federação Da Agricultura Só temos Felicidade E dizer Ao secretário Da Agricultura Que mais cedo Ele pediu A ajuda Do deputado Jorginho Deputado Júlio César Que você pode Contar com eles Não só com eles Mas com o Senar Que é o Serviço Nacional De Aprendizagem Rural Para a gente realizar Essas capacitações Esses kits de irrigação Que você solicitou De cursos Da formação profissional rural Onde a gente tem Uma gleba Muito grande De cursos Que a gente pode Estar capacitando O produtor rural Não só aqui em Jatobá Mas em todo o Piauí E a gente vem Realizando esse serviço O ano de 2019 Capacitamos Mais de 12 mil Produtores Em todo o Estado E dizer Também Da iniciativa Do prefeito Hilton Junto ao deputado Jorginho Deputado Júlio De solicitar Assistência técnica Para o município De Jatobá No qual agora Foi agraciado Onde nós Contratamos um técnico Um técnico Na assistência técnica Que será responsável Por acompanhar 30 produtores Na região E esse técnico Vai passar realmente Um mês Um mês não Dois anos Aqui trabalhando Dentro de Jatobá Justamente no sentido De implementar E aprimorar A produção Na área Do alvino Caprena Cultura E dizer Que o Senar Juntamente com O deputado Júlio César Está de portas abertas Prefeito E conte com a gente Conte com o Sebrae Que a gente vai estar sim Ajudando o crescimento Do produtor rural Na região do Jatobá Meu boa noite a todos E muito obrigado Muito bem Muito obrigado Pelas palavras Doutor Diego Olha só Antes da gente chamar Aqui o nosso vice-prefeito Também o deputado Georgiano E o prefeito Hilton Gomes Nós vamos mostrar Aqui na tela também Uma ação Que foi realizada Logo no início Do mandato Com muito empenho Do prefeito Hilton Gomes E que também Era uma vontade Bem antiga Dos moradores Bem do centro Da cidade E com a atenção Com a determinação E o foco Do prefeito Hilton Gomes Nós conseguimos Realizar Está pronto aí? Vamos lá Tivemos aqui Um probleminha técnico É as estradas Do Pereira Tá? Dos Pereiras Está ok? De todo mundo Nosso grande vice-prefeito Homem duro Determinado também Homem que já Entrou para a história Fazendo a festa Da melancia Aqui nesse galpão E que hoje Vem como agora Aqui a Secretaria De Agricultura Boa noite É com muita alegria Estamos aqui hoje Na localidade Tanarina Para entregar aqui A Secretaria De Agricultura Eu queria Cumprimentar O deputado Estadual Jorgeano Cumprimentar aqui Nosso prefeito Hilton Gomes Cumprimentar o secretário De Agricultura Sobrinho Cumprimentar Nossos vereadores Genival Otoniel E Raimundo Celso A minha amiga Rita Está ali Meu amigo Cajueiro Está mais ao lado Da direita Cumprimentar Todos Secretários Secretaria De Assistência Social Maria Luisa Secretaria De Educação A Eleneide A Secretaria De Saúde Com a Cíntia Todos Que faz A gestão Em Jatobá Do Piauí Eu digo Hilton Gomes Que a sua Atitude De colocar A Secretaria De Agricultura Na localidade Tamarindo É trazer A Secretaria Mais próximo Dos agricultores Então Foi uma Atitude Muito Válido Aqui Você foi Muito feliz Também Em escolher Esse grande Baluarte Sobrinho Como Secretário De Agricultura E com certeza Vai fazer Um grande Trabalho Nessa Secretaria E trazendo Ela aqui Para Tamarindo Tamarindo Que fica Mais próximo Dos agricultores Isso vai Facilitar Muito Esse trabalho E ficar Mais próximo Da agricultura De Jatobá E vejo aqui Que você Já estabeleceu Arrumou Aí os Tratores Que estavam Aí Como falou Aqui O vereador Sucateado E hoje Eles estão Já em hábito Para trabalhar Para os Agricultores Já tem Aí três Então Deputado Está mais ou menos Tem aí A mão do Deputado Federal Júlio Cedo Que na minha Primeira Ano de administração Ele já trouxe Esse trator E nós entregamos Aqui Numa festa Da melancia E aí está Porque eu acho Que A agricultura No nosso município Ela é muito Forte Ela é muito Forte Ela tem Uma referência Na melancia Na produção De melancia Mas ela Ainda é muito Forte No milho No feijão Na macaxeira Então A agricultura Aqui no nosso município Ainda é A maior Economia Do nosso município Então eu queria Aqui Deixar o meu Feliz Dia Para os Nossos Trabalhadores De Jatobá E hoje Feliz Está É a comunidade Tamarindo Recebendo aqui Essa marca A marca Do Wilton Gomes Que já está Deixando aqui Iluminado Secretaria Bonita Então Aqui vai ter Muitos eventos Bonitos Ao longo Desse mandato Tenho certeza E nós estamos Aqui Para juntos Fazer Um grande Trabalho Pelo Jatobá Do Piauí Então eu queria Deixar aqui O meu Boa noite A todos E que Deus Acompanhe E que Deus Acabe logo Com essa pandemia Para que nós Podemos Fazer aqui As grandes Eventos Se não fosse a pandemia Wilton Gomes Eu tenho certeza Que aqui Não cabia A lotação De público Aqui nessa localidade Eu vi você No rádio Pedindo que as pessoas Não viessem Ficassem Ficassem Em casa Para assistir Para acompanhar Os sorteios Das premiações Que tem aí Para os nossos Agricultores Então meu Muito obrigado A todos Uma boa noite Esse é o nosso Vice-prefeito Dalberto Rocha Tudo preparado Agora Muito bem Nosso grande amigo Deputado Jorgeano Neto Prefeito Wilton Gomes E os demais Que também estão Presentes aqui Conosco Por gentileza E para você Também que nos Acompanha De casa Assista agora A matéria Mesmo por debaixo De muita chuva Pois uma das virtudes Da administração Presente com o povo É a determinação Deus abençoe Hoje a rua Joaquim Pereira Ligada até a rua Tertuliano Pereira Se tornou realidade Na gestão Presente com o povo Com interesse Em expandir E melhorar As ruas Da cidade O prefeito Wilton Gomes Junto a sua equipe Deu um grande passo Na mobilidade urbana Da cidade Mesmo por debaixo De muita chuva Pois uma das virtudes Da administração Presente com o povo É a determinação Deus abençoando Piauí Essa é a grande determinação Sem sombras de dúvidas Do nosso grande prefeito Ele que vem desenvolvendo Diversas ações Desde o início De seu mandato E eu tenho plena certeza Que ao decorrer Desse mandato Muitas ações E aquilo Que foi acometido Justamente na época De campanha Nós vamos Fazer com apoio Com a determinação Dos nossos deputados Georgiano Neto Do nosso deputado Júlio César E também de todo Nosso secretariado Tá legal? Agora A fala é dele O grande deputado Georgiano Neto Deputado Deputado Georgiano Neto Boa noite Boa noite Boa noite Uma alegria Aqui poder retornar A Jatobá do Piauí Nesse dia Tão importante Que é o dia Do trabalhador A cidade de Jatobá Que é uma cidade De homens e mulheres Que se dedicam ao trabalho Especialmente Na área da agricultura Mas cumprimentar Aqui esse grande prefeito Meu amigo Companheiro De caminhada Desde o início Da minha jornada Que é o nosso prefeito E o Tom Gomes Cumprimentar Aqui a nossa primeira dama Alexandra Cumprimentar Aqui o vice-prefeito Alberto Rocha Esse grande líder Aqui de Jatobá Cumprimentar Aqui o Júlio César Filho Que é diretor Do SEBRAE Cumprimentar Aqui o Diego Superintendente Do Senar Com o Silvio Também Abraçar Aqui o Cardoso Que é presidente Da VEP Vereador De São Miguel Do Tapuio Cumprimentar Aqui o nosso Time de vereadores Vereador Cajueiro Vereador Genival O Toniel Vereador Celso Cumprimentar Aqui o secretariado Na pessoa Do nosso Secretário De Agricultura E vereador Sobrinho E abraçar Toda a população De Jatobá Os que aqui Estão presentes Que também Nos acompanham Pelas redes sociais Nessa transmissão Aqui a Prefeitura De Jatobá Na gestão Do Hilton Sempre inovando E realmente Trazendo Mais tecnologia Para Comunicação Da gestão Municipal Mas dizer Hilton Da nossa satisfação Da nossa alegria De retornar A Jatobá Até o final De 2019 Você contava As vezes Que eu vim A Jatobá Mas aí Cajueiro Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu vim aqui Em Jatobá De 2014 Para cá Quando nós Iniciamos Essa parceria Aqui com o município E nós tivemos A oportunidade De fazer Muitas ações Antes do Hilton Ser prefeito E agora A partir de 1º de janeiro Para cá Nós já tivemos A oportunidade De plantar Muita coisa Que nós vamos Começar Da Alberta A colher agora Uma reivindicação Que o Hilton Me apresentou Ainda em dezembro E que nós vamos Iniciar agora Dia 3 de maio Na próxima Segunda-feira Que é a reforma Total Da Praça da Matriz Aqui do município Uma obra aí De quase 600 mil reais Que nós colocamos Recursos nossos De emenda parlamentar Nossa E ratificada Pelo governador Elton Dias Mas também O Hilton Semana passada Me apresentou O projeto De um calçadão Na saída Da API Para Vindo aqui Para a região De Campo Maior Uma obra De mais ou menos 150 mil reais São 900 metros De calçadão De um lado Da via E do outro Lado da via Com a construção Também de uma academia E nós já garantimos Os recursos Para essa obra Que além do calçadão Vai ter toda a infraestrutura De iluminação De quiosque Com certeza Vai facilitar muito A vida das pessoas Especialmente aquelas Que hoje estão se arriscando Andando no meio da API Então é mais um compromisso Que nós temos também Aqui com a gestão Do prefeito Hilton Gomes Além disso Hilton Outro pedido Que você nos apresentou Recursos Para a aquisição De uma ambulância Nós já destinamos 150 mil reais Também Autorizados Pelo governador Para a aquisição De uma ambulância Está no processo De convênio Com a prefeitura Como também Ao lado do nosso trabalho Também tem a parceria Com o deputado federal Júlio César Que não pôde Estar presente Mas pediu Que nós trouxéssemos Hilton Com o seu abraço Reafirmar-se a parceria Que ele tem Com a sua gestão A parceria Que ele tem Com o município De Jatobá Do Piauí E que ao meu lado Ao lado do governo Do estado Ao lado da bancada federal Nós haveremos De somar forças E com certeza Apresentar os melhores Resultados em favor Da população De Jatobá Do Piauí Quero aqui também Hilton Anunciar que no próximo Dia 25 de junho Nós estaremos Entregando aqui Rita Macedo Uma nova viatura Para o município O município recebeu Uma recente Vai receber uma nova viatura Agora dia 25 De junho Tenho certeza Que isso também Tem o seu trabalho E a reivindicação Nossa lá junto Ao coronel Lindomar Para reforçar o trabalho Da polícia militar Que faz um grande trabalho Aqui na cidade de Jatobá E no estado do Piauí E além disso Destacar aqui O trabalho do deputado federal Júlio César Em pouco mais de 4 meses De gestão Nós estamos entrando hoje No quinto mês Já colocou aqui Milhares De recursos Que com certeza Ajudam a melhorar A vida das pessoas Já foi destinado 400 mil reais De custeio Para a saúde A secretária de saúde Está aí Eu não sei Tá Tem 400 mil reais Já de custeio Para Especialmente Nesse período De pandemia Destacamos também A destinação De 370 mil reais Para a aquisição De uma nova Retro-escavadeira Para o município Para dar apoio Não só Sobrio na área Da agricultura Mas em todos Os serviços Na zona urbana E na zona rural Do município Foi destinado O recurso Agora para Pavimentação Em revestimento Primário De 37 quilômetros De estradas vicinais Quase um milhão De reais Destinados Pelo deputado Federal Júlio César E aqui Sobrio Você já me pediu Acabou de me pedir Mas antes de você Me pedir Eu já tinha colocado 20 kits Inrigação Aqui para o município De Jatobá Para dar apoio Para dar apoio Ao pequeno agricultor Especialmente Aqueles que realmente Tem na agricultura O sustento Da sua família E a riqueza Dessa cidade Então não poderia Deixar de estar aqui Presente o Tom Trazer o nosso abraço Reafirmar o nosso compromisso De fazer da sua gestão A maior gestão Da história De Jatobá Do Piauí E nós vamos fazer Essa gestão Mostrando o resultado Melhorando a vida Das pessoas E desenvolvendo O município De Jatobá Então fica aqui O meu abraço O meu agradecimento Pelo carinho de sempre E a certeza E o Tom Que nós estaremos Ao seu lado Tanto eu Quanto o deputado Júlio César Para a gente Trabalhar mais ainda E ajudar a desenvolver A cidade de Jatobá Do Piauí Um grande abraço Parabéns a todos Os trabalhadores Muito obrigado E boa noite Para continuar a fala Aproveitando aqui O prefeito Que nesses cinco meses Está fazendo história No município De Jatobá Do Piauí E o Tom E o Tom Cadê os aplausos Minha gente Boa noite Meu povo Foi um cumprimento Deputado Que sempre Usei durante A caminhada E vou continuar Falando sempre Esse boa noite Meu povo Porque é um povo Que só cada dia Me dá orgulho Cada vez que eu Falo com o povo De Jatobá Eles nos atendem Atentamente Como hoje Parabenizo A todos os Trabalhadores Do nosso município Em especial Por estar Participando Da nossa life Do trabalhador E nos ajudando A cumprir Os protocolos Daquilo que a gente Pediu Deputado De estar Ficando em casa Assistindo Pelas redes sociais O nosso evento Um evento De extrema importância Porque é um dia Que significa muito Para o povo Do Jatobá Que tem essa Característica De dedicação Quero aqui Cumprimentar Nosso Vice-prefeito Alberto Rocha Com o grande orgulho Que eu tenho Com você Ao meu lado Nessa caminhada Da gente Executar Um excelente Mandato Administrativo Aqui No nosso município Sempre eu tenho falado Alberto Que você nos passa Segurança Pela sua experiência E sou muito grato A cada dia A cada conselho De você estar Ao nosso lado Nesse percurso Quero aqui Cumprimentar Nosso vereador Cajueiro Cumprimentar Nosso vereador Genival PT Vereador Celso Vereador Otoniel Que esses Esquatro Vereador Deputado Tem se dedicado Bastante Para que Os nossos projetos Tenham tramitado Lá dentro Da Dentro da Câmara Para que nós Possamos estar Executando Então parabenizo Então parabenizo Vocês vereadores Pelo excelente Trabalho Que vocês Têm feito Junto A nossa gestão É por isso Que vai dando Certo Cumprimentar Aqui o nosso Diretor Do SEBRAE Júlio César Filho Fiz questão Fiz questão Que você Viesse E participar E ali Visitar A fazenda São José Para você ver O excelente Trabalho Que o nosso Povo Aqui de Jatobá Executa E precisamos De investimento E por isso Que eu trouxe Você aqui Para você Ver com os próprios olhos Mas eu vou Lá no seu gabinete Levar uma enxurrada De reivindicações Que já estão Planejando Para executar E eu fico feliz Porque você Sempre Naquilo que a gente Buscou a se dispor Você sempre Nos atendeu Porque você Faz parte Desse time Da vitória Que é o time De Júlio César E de Jorginho E de povo Do Jatobá Agradecer Aqui também A presença Do diretor Lá do Do Senar Doutor Diego Por estar aqui Junto com a gente Já está sendo parceiro Aqui no Jatobá Do Piauí Com acompanhamento técnico Que nós já temos aqui Executando Esse planejamento Para logo no futuro A gente está implantando A nossa Feira do agricultor Para isso Ter acontecido Nós precisamos Primeiro Planejar as ações Para que Aquelas pessoas Que venham para cá E os nossos Agricultores Tenham Um serviço De execução Bem efetuado Então nós estamos Trabalhando No planejamento Para depois Nós apresentar Para a população De Jatobá Do Piauí Quero aqui Cumprimentar Rita Macedo Minha grande parceira Minha grande amiga Vereador De São Miguel Presidente da AVEP Outro parceiro Da gente Da nossa gestão Cardoso Também aqui Junto com a gente Outros amigos Que vieram lá De Piracuruca Aqui que já esteve Em Jatobá Por outras vezes Mas aqui Quero também Parabenizar Aos nossos secretários Aos nossos secretários Aos nossos coordenadores Aos nossos colaboradores Da nossa gestão É por isso que a nossa gestão Deputado Está no caminho Em dar tudo certo Pela determinação Desses Desses Grandes pessoas Que estão à frente Da nossa gestão Cumprimentar Em especial A minha companheira Do dia a dia Secretária de Finanças Dona Alexandra Que tem sido Um braço forte Ao meu lado Como também O meu irmão Altivo Gomes Um homem De firme De frente Da nossa gestão O nosso secretário Me parabenizar Secretário Por esse desafio Que você Assumiu Desde o dia a dia Ganhou como vereador E você Pela sua formação A gente viu Junto com todo O nosso grupo Que nós faz Todos juntos A nossa decisão Esse desafio De estar aqui À frente Da Secretaria De Agricultura Que pela primeira vez Em Jatobá do Piauí Vamos ter uma secretaria É Com planejamento E estruturada Mas eu quero aqui Deixei Você acha que eu esqueci ele? Não Porque ele está aqui Do meu lado Quero dizer para você Que agora As suas vindas Em Jatobá do Piauí Deputado Já estão maiores de idade São 18 vindas Em Jatobá do Piauí Vindas de resultado Deputado Jorgeano Me orgulho muito E você me inspira Nessa caminhada política Essa determinação Que você tem Por todo o estado A cada lugar Que você passa Tem a marca de Jorgeano Em cada cidade do Piauí Quem viajar com ele Sabe lá Que tem a marca Do deputado Jorgeano Agora mesmo Agradeço pelo convite De outros prefeitos É que visitamos Inúmeras obras Por todo o estado Onde que tem a mão De Jorgeano Então eu tenho respeito A todos os deputados Do estado do Piauí Mas o Júlio Júlio César Filho Afirmou uma palavra certa Se tivesse 30 não Mas pelo menos 50% Igual o deputado Jorgeano O Piauí Se desenvolvia muito mais Porque ele tem Visão administrativa E sabe os anseios Do nosso povo Então meu muito obrigado Por sempre que você Tem feito Para o Jatobá do Piauí E vai fazer muito mais Porque Você tem aqui O povo do Jatobá Assim como a nossa gestão É no seu coração Então eu me orgulho muito Dessa parceria Feita com a gente Aos nossos amigos De Jatobá do Piauí Apresentamos aqui O nosso povo A Secretaria de Agricultura A Secretaria Que nós buscamos logo Deputado É estruturar Recebemos Como todos os agricultores Sabem Os três tratoros Todos os três quebrados E hoje estão Todos os três ali Aqui na Secretaria Pronto para funcionar Isso um trabalho conjunto Em parceria Com a nossa gestão É que nós estamos ali Com os tratoros Para trabalhar Assim também Como o caminhão Da agricultura Deputado Era uma vergonha E está ali Estruturado Para oferecer Uma assistência Aos nossos agricultores Essa Secretaria Ela terá a finalidade De planejar as ações Quando você me fez a pergunta Eu lhe disse Só vamos lhe responder Na próxima vez Que você estiver aqui Quando você pergunta Quantas toneladas De melancia É produzida aqui Ninguém se sabe Quantos grãos De milho É produzida aqui em Jatobá Até então Ninguém se sabe Qual a área Feita do arado Também ninguém sabe O que é mais produzido Quais são as deficiências As carências Dos nossos agricultores Até então Aqui em Jatobá Não se sabe Mas isso vai se passar É para o passado Meu amigo Evanilson Pelo que eu lhe cumprimento Também Sendo passado Porque essa equipe Da agricultura Que estará formada Com o nosso secretário Que ele é exotecnista Técnico da agricultura Mas também tem o coordenador É Reginaldo Cantuário Que compõe também a equipe Que já foi secretário De agricultura Não teve a mesma sorte E a mesma bênção De receber a estrutura Para trabalhar Como está sendo oferecido agora Como também O diretor Valdeck E nessa composição Que vamos implantar Nesses trabalhos Também Dentro da nossa equipe Deputado Terá também Um engenheiro técnico É de Engenheiro de pesca Engenheiro de pesca Dentro da nossa agricultura Porque no período Da semana santa Nós mesmos de Jatobá Que lhe agradecemos Os peixes disponibilizados Por você Tivemos que ir buscar fora E vamos se planejar Quando chegar no próximo ano Nós vamos ali vender Os agricultores vão vender Então é preciso Nós trabalhar Com ações Que possam melhorar A vida do campo Do nosso município Como também hoje Nós fomos na fazenda São José Buscar parceria ali Com o veterinário Doutor Rosildo Para fazer parceria Aqui com a secretaria Porque eu acredito Deputado Só se consegue resultados Se for todos Caminhando junto É por isso Que eu sempre pedi Ao povo de Jatobá Nos ajude a administrar Um prefeito sozinho Simplesmente Ele será só um prefeito Mas se eu tiver Uma equipe dedicada Como está sendo dedicada Se eu tiver vereadores Compondo aqui As ações Para o nosso município Nós vamos crescer muito E é isso que eu quero Que eu faça Que essa gestão É com muito amor E eu faço ela É com coração Eu não trabalho Com perseguição Eu trabalho Com resultado Que foi isso Que você Me inspira Só apresenta resultado E é isso que nós queremos E nós convidamos Aqueles vereadores Aqueles políticos Aqui de tradicional De Jatobá do Piauí Que queira contribuir Com o resultado Da nossa cidade Que nos unha Um projeto Para o povo O nosso povo precisa É de um projeto É crescente Que olhe para frente Então É isso que nós queremos Uma gestão Que olhe para frente Há pouco mais de 100 dias E nós podemos apresentar Grandes resultados Mesmo Na quadra de esporte É limpeza Aqui nas Nas vias De maior fluxo De estrada Nós também fizemos O do roço Então São ações Que nós fizemos Em tão pouco tempo É Com muita determinação Com muita vontade Também vamos Dar início Já na próxima semana Também Você anunciou Uma obra Eu já anuncio Outra também É A reforma Lá do posto de saúde Da comunidade tanque Que vai estar Lá sendo implantado Um atendimento Na comunidade tanques Esse atendimento Será composto É Vamos estar no início Devido a pandemia Uma vez por Uma vez a cada 15 dias Mas lá vai ficar Uma ambulância Lá naquela comunidade Vai ter o técnico Vai ter o médico Vai ter o enfermeiro Para aquele povo É se ter uma assistência melhor E também Os atendimentos médicos Nas comunidades Que tem estrutura Para atender É nos postos de saúde É onde o médico Tem que trabalhar E a equipe técnica Também tem que trabalhar E nós estamos trabalhando Mesmo no momento difícil Da pandemia Que estamos passando Mas nós temos Se dedicado Nós temos Cada dia Buscado É fazer a diferença Aqui dentro Do nosso município É por isso Que nós Temos a confiança E temos a fé em Deus Que estamos no caminho certo E aqui Nesses agradecimentos Que eu falo É a todo o trabalho Que está sendo feito E tudo o resultado Que está tendo Não é só o Hilton É de toda uma equipe Dedicada É de todas as pessoas Do município Que querem o melhor Para a nossa cidade Já começando ali Do vigia Começando ali Do médico São pessoas Colocadas dentro Da nossa gestão Deputado Para que possamos Apresentar resultado Foi para isso Que o povo nos elegeu Foi para isso Que o povo nos confiou E essa confiança É que eu agradeço A essa população É essa confiança Que eu agradeço A Deus É essa confiança Que vocês me passam Que me dá a motivação De cada dia A gente trabalhar E sempre eu tenho dito Escutem aquilo Que Hilton Gomes fala Aquilo que a equipa Administrativa fala E não simplesmente Aqueles que querem O mal para já tomar Do que aí Querem levar Em algum meio De comunicação Parabenizo A nossa polícia Que sempre está junto Com a gente Nesse trabalho Importante Parabenizo A todos aqui Parabenizo A imprensa Também Toda a equipe Aqui do Marcelo Que é da comunicação Parabenizo A todos vocês E propagando Enfabetos grandes Para que possa Propagando Para que possa propagar Aqui no nosso município Nós estamos buscando destravar que será uma missão nossa, será uma batalha aqui do deputado Jorgeano, deputado Júlio César, toda a equipa administrativa de destravar a questão do Estado Municipal de Jatobá do Piauí. E nós queremos aqui, porque o desportista precisa, para quando volta essa pandemia, executar um trabalho de esporte de muita qualidade. E aí só agradeço a você, deputado, por nos atender tão brevamente, já segunda-feira já começa a obra da nossa praça, da nossa tão sonhada praça. Eu vi que teve a necessidade de ter essa reforma, ali já está muito deteriorado, lá tem umas pedras que já estão muito lisas, uma academia num local muito inadequado. Então lá nós vamos fazer um local bonito, um local que as famílias já tomarem esse encontro e seja um local melhor de se viver. Como também lhe agradeço aqui, a gente elaborou o projeto em tempo rápido, em tempo urgência, porque eu vi a necessidade ali, as pessoas fazendo caminhada e pode acontecer um acidente. E você já nos autorizou já começar aquela obra nos próximos dias, que é do calçadão da saída da cidade. Além de proporcionar um melhor ambiente para os desportistas, para as pessoas que vão fazer as atividades físicas, ainda a questão da segurança e o embelezamento na cidade. Sempre eu busquei trazer aqui para a nossa cidade coisas boas. E é isso que vamos fazer, trabalhar junto, dedicado, por isso que no dia do trabalhador fiz questão de estar aqui junto com todos, com essa equipe toda trabalhando. Agradecer a todos os colaboradores que fez a doação dos nossos prêmios. Aqui nós vamos relatar, aqui foi doação dos nossos vereadores, do deputado Jorgeano, do deputado Júlio César, do deputado Julinho, dos nossos secretários, dos nossos servidores, de nossos parceiros, das pessoas que têm contribuído com o Jatobá do Piauí. Então, é isso que nós queremos, que as pessoas contribuem com a sua terra natal, que trabalhem em prol do nosso município. E é esse o clamor que eu falo. Vamos todo o povo trabalhar junto para nós ter uma gestão que apresente resultado, porque nós temos as ferramentas boas. Deputado Jorgeano, governo do estado, deputado Júlio César, vereadores, secretários, população. Então, tem tudo para dar certo. Esse otimismo, essa motivação que eu quero levar para cada um jatobarrense. E meu muito obrigado, e que Deus nos abençoa. E parabéns a todos os trabalhadores de Jatobá do Piauí. Grande Hilton Gomes! Pelas palavras, muito obrigado deputado Georgiano Neto. Sem sombra de dúvidas, Jatobá do Piauí só tem a ganhar com essas obras que vêm acontecer ao futuro. aqui do nosso município, tá legal? E claro, você que está nos acompanhando, você trabalhador, você trabalhadora, nós gostaríamos de desejar para você um ótimo dia, um bom ano, sem sombra de dúvidas, para você que acorda cedo e que vai para Labuta todos os dias. Né, meu amigo Marcelo Ferreira, que também está aqui ao lado, registrando a presença também do nosso amigo da Meio Norte FM, Girleu, do grande Girleu, Girleu, daqui a pouquinho quero ver você aqui também, dando o ar da graça, tá legal? Olha só, como o Hilton e o deputado Georgiano Neto também falaram, né, dessa entrada da cidade, que vai dar um charme muito top logo ali na entrada da cidade, com o calçadão, que no entanto, todo mundo sabe, quem chega a Jatobá do Piauí, na hora da caminhada ali, cinco horas da tarde, quatro horas da tarde, é muito perigoso a divisão ali entre carros e pessoas que vêm se exercitar. Então, por esse motivo, né, o prefeito, muito atentamente, resolveu levar esse planejamento até o deputado de Georgiano Neto, e a gente tem a matéria pra mostrar pra você que está aí em casa, e pra vocês que estão aqui junto conosco, acompanhar aqui na tela. O prefeito Hilton Gomes esteve no sábado do dia 24 de abril, ao lado do engenheiro Emerson, visitando a entrada da cidade, realizando levantamentos para planejar as obras de revitalização. O prefeito pretende implantar um calçadão com iluminação de LED e o remanejamento da Academia Popular para a entrada de Jatobá do Piauí, com o objetivo de incentivar a atividade física. O prefeito Hilton Gomes esteve no sábado do dia 24 de abril, ao lado do engenheiro Emerson, visitando a entrada da cidade, realizando levantamentos para planejar as obras de revitalização. O prefeito pretende implantar um calçadão com iluminação de LED e o remanejamento da Academia Popular para a entrada de Jatobá do Piauí, com o objetivo de incentivar a atividade física para a população em qualquer horário do dia. A gente identificando aqui as pessoas fazendo caminhada por essa TI, e isso nos preocupou com a questão de acidente, é que possa vir a ocasionar uma pessoa que esteja praticando aqui a atividade física. Então o nosso projeto é, nos próximos dias, iniciar esse calçadão para as pessoas proporcionarem a caminhada. Isso saindo da ponte até a aproximação da outra ponte também, que possa ter mais conforto, ter mais segurança, e isso proporcionar ao nosso povo uma atividade física. Isso com a força e a determinação e a parceria com o deputado Georgiano Neto e o deputado Júlio César, que é a implantação aqui do calçadão da entrada da cidade. O prefeito tem a colaboração da equipe e vereadores que compõem a administração e do apoio dos deputados Georgiano Neto e Júlio César, grandes homens da política que sempre atendem o pedido da população através do prefeito Hilton Gomes. As obras devem iniciar nos próximos dias. Vai compartilhando, vai comentando. Daqui a pouquinho, na verdade, eu quero até ver um celular conectado aí, viu, gente, para você passar aqui para mim, para me mandar o comentário da galera. O teu celular está conectado aí, Raizinho? Para me mandar o abraço do pessoal aqui. Mostra aqui os comentários para mim aqui, por gentileza, da galera que está aí. Enquanto você vai se preparando aqui com o teclado também para tocar muita música. Olha, deixa eu mandar um abração aqui para o Donato Ernesto. Está dizendo parabéns, prefeito, pelo seu trabalho. Junto com o Pofão sempre. Parabéns. Valeu. Gilson Raimundo também. Também está parabenizando aqui o Ronaldo Leandro também. Está dizendo os parabéns ao nosso prefeito Hilton Gomes. A Ana Maria também está ligada conosco. A Franciele Borges também. Aquele abraço para você. Obrigado pela moral de sempre, tá bom? Muito obrigado por estar compartilhando, você comentando, sem sombra de dúvidas. É sempre bom ter você aqui conosco. Aliás, essa live foi preparada com muito carinho para você. A nossa equipe que também está aqui disposta junto conosco. A galera aqui da transmissão da live. A galera também da sonorização aqui, como meu amigo Marcelo Ferreira. Também a galera do Telão aqui junto conosco. Aquele abraço sempre. E obrigado pela moral, tá bom? Tudo preparado aí, cantor? Tudo preparado? Vem cá, vem cá, vem cá, Raizinho. E aí, e aí, e aí. Como é que está, meu amigão? Tudo tranquilão? O Edmar e o Marcelo Pará. Felicidades. Parabéns pelo dia hoje também. Aliás, você é um grande trabalhador. Obrigado, amigo. Infelizmente, por questões dessa pandemia, a classe artística foi uma das atingidas, né? Mas hoje... Verdade. A gente resolveu vir aqui fazer essa live. E não poderia ficar de fora, sem sombra de dúvidas, se você quer um artista aqui da nossa terra. E é uma grande satisfação ter você aqui junto conosco. Marcelo do Pará, é um prazer estar com vocês, junto e misturado. Não deixando de avisar que dia 3... Hã... Indagração... Da sintonia. Rádio sintonia, quem tá lá? Raizinho do P... O parceiro Cláudio, MC Multimarcas. Já tampado o Piauí. Olha, o Edmar com sua variedade. O parceiro... É ali, Severo, rapaz. Tá com nós, hein? Olha, Lécio Cantinho, rapaz. Ele junto com a equipe também, né? Do Departamento dos Esportes, deram um grau bonito ali na quadra, cara. Tá lindo, né? A galera do Tamarido, sem sombra de dúvidas, tá muito feliz. Tá preparado? Eu vou jogar lá, eu vou jogar lá, viu? Olha só, você que nos acompanha aí de casa. Daqui a pouquinho tem show de prêmios. E agora, com vocês, Raizinho do Piseiro, Iziel Eléctrico. O Amatinho do Cháudio. Em nome de Transventura, mas você pode já tampar do Fialim. O Amatinho do Cháudio do Cháudio do Cháudio do Cháudio do Cháudio. O Amatinho do Cháudio 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 do Ch Me fiz nessa mesma cena e vai me deixar o sol na escala E porque eu nunca tive essa coragem Mas eu faço oportunidade de destruir nossa reação Estou indo embora, já não volta mais Essa aliança joga fora, já não volta mais Estou indo embora, já não volta mais Essa aliança joga fora, já não volta mais Chamando o bizarro pelo swing legal E não tem RR, importância E não tem RR do swing legal 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 Então tem RR do swing legal Estou indo embora, já não volta mais Essa aliança joga fora, já não volta mais E você vai acabar E você vai acabar Agora o Mercadinho é novo, tá com nós Juntos aqui, amor, tô passando aí o menino Tchauzinho Tchauzinho Tchau 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 Vem pro Cabaret Vem pro Cabaret Vem pro Cabaret Meu passeio é Jesus, o livro dos Brasileiros Padre, meu melhor lugar, mas não esqueça o país do Lé Meu melhor lugar, mas não esqueça o país do Lé Meu melhor lugar, oi Quer esqueça o país do Lé Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esqueça o país do Lé Vem pro cabaré, vem pro cabaré Só não vem, é ruim São um especificamente o jato, o sólo preto Que o lé Falta e não aprende a graça Carroco, carroco, carroco O skal pro car Se não tem um sonho, não só a você vai Chama na pressão Olha e apoio Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com seu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Fala aqui, deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa Te deixar louca, morder o seu pescoço e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa Chama de vizinho, te deixa louca, achar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Chama, vai! O que eu sou, ele quer? Eu não quero vencer, eu te marcar O que ele separou Vai! O que eu faço com você bebê Em nome de Lione e Variedade Eu tava aqui pensando Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Bate e deixe Alô, siga em São Paulo Com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu te contar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Emissamos de marcas A marca de jantua do pior No nome Corrido Raquero No nome Corrido Raquero No nome Corrido Raquero No nome G Rádio Sintonia Abre do Doze Gal Dia 3 sem live, hein? Parazelzinho, parazelzinho, mais um, hein? Parazelzinho, 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 mais um, hein? Comigo assim, vem comigo assim, ó Me beijou com a boca, lembrador azul Agora pela casa, fico pela rua No curador pelo valor Descordo alagado, meu coração doento Lá que vai cair em um apun enrolação Eu sei o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Eu deixo com a boca lembrado da sua Agora pela casa e pela rua Durante um novo amor De corpo lagado e meu coração doento Que vai caindo e copo enchendo Resíduo e sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Mas eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Meu nome de Rádio Sintonia Sintonia que conhece nove Meu nome de meu O tempo de Cresedão O time de Cresedão O time de Cresedão E eu vou beber Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Alvinha faz mal, tem pouco Eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje ou se vale? Ai, ai De olho em tu Com as amiguinhas vai Para o LZF, menino Será que é hoje? Chama aí A janizia tá bugando Chama, chama aí E o nome de E a conta é que já o senhor não é a cor Que graça pra gente O nome da rica, mas cê Chama, chama Que vai dar a janizia, tá bugando 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 Alvinha faz mal, tem pouco Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje? Alvinha faz mal, tem pouco Eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje? Vai! A janizia tá bugando Só não pode te apaixonar Chama! A janizia tá bugando Só não pode te apaixonar A janizia tá bugando Só não pode te apaixonar Joga no swing, joga no swing Joga no swing, que nem aonde vai sim Bandação, bebê E não me forçou Bandação, sim, bandação, sim Joga no swing, que nem aonde vai sim E não me raiva, eu sinto ali Bora com mais sucesso pra você Porque vai chamazinho A chama vai Bandação, bebê Bandação, hein, pra você Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Meu nome de Tinasci Parceiro de Nascimento Tá com nós junto, mistura legal Só em você Vou de coração, bebê Já me envolvi com o que Mas não consigo esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta rené Se não é você Chama! Eu tô com saudade Aquela missusinha que tu faz Volta bebê, volta bebê Se não é você Não vai Eu tô com saudade Aquela missusinha que tu faz Volta bebê, volta bebê Se não é você Não vai ser E não tiveram a dor Azuleiro Chama! Em nome de policial E também já tomado Eu piauí Ao vivo Os acessos e apagaram Da vigilância sanitária Da Galois E também já tomou a dor Chama! Só de você Vou de coração, bebê Eu já me envolvi com o que Mas não consigo esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta bebê Se não é você Não vai ser Eu tô com saudade Aquela missusinha que tu faz Volta bebê, volta bebê Se não é você Não vai ser Eu tô com saudade Aquela missusinha que tu faz Volta bebê, volta bebê Se não é você Não vai ser Ninguém Vamos gravar pra mim, viu? Alô, viu? Aisinha, esse eu vou levar, viu? E nem que professora Silvanete Professora Silvanete tá com nós, hein? Ao vivo, hein? Chama no piseiro, bebê Eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Gomes Legenda Adriana Zanotto 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 Antônio Legenda Adriana Zanotto Antônio Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um desconto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto